Na laje da minha casa, tudo quanto era aniversário de sobrinho, de parente, assim, era tudo na laje, né? Aí o sobrinho tocava, a gente cantava e nasceu o samba da laje. A gente resolveu intitular profissionalmente há 13 anos atrás, mas o samba da laje já vem muito antes. Desde quando eu era pequeno, jogando bola ali na rua, o pessoal da família Silva sempre fazia uma festa entre eles, entre os familiares. Sempre tinha um aniversariante, toda vez que tinha um aniversariante da família, sempre rolava um pagode de mesa, mas só com o pessoal da família e alguns convidados só. O samba rolava em cima da laje, foi chegando um, chegando o outro, um amigo chama o outro. E aí começou a ficar meio cheio, muita gente, muito apertado, não dava pra todo mundo participar ali da roda, não queria ver a roda. Um dia a laje balançou, aí nós tivemos que descer todo mundo. Aí hoje em dia é desse jeito, a gente almoça e a feijoada, Silva da laje desce pra rua pra curtir o samba. O samba já ganhou a pista, o samba se faz no terreiro, o samba é o som do sambista, o orgulho de ser batuqueiro. O samba se canta na praça, um samba agoniza e reage, o samba ganhou mais um samba, o samba da laje. O samba ganhou mais um samba, o samba da laje. E fui lá um domingo e tive a felicidade de cantar com eles. E foi uma identificação muito grande com as comunidades lá do Rio de Janeiro. Meu ser do sentido me disse que ela sente saudade E que a sua felicidade está junto a mim É claro, pregamos, ela foi embora e eu não vou atrás E a noite vem caindo e vem chegando E a noite vem chegando Com ela meu sofrimento Solidão é no momento Os caras não devo ir Até os passarinhos que cantavam em Madrigal Alô talismã Agora já não vai Camisa verde e branca Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Com a novento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor O aberto parece que tá perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quer te correr O amor me tirou do abismo Eu achei que me tomou o fim Me ensinou que acompanha o respeito A minha voz tá E quem gosta de mim Com a tarde vem chegando Ninguém suportou Só você brincou Não me abandonou Com a novento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor A hora que a gente menos espera No fim do outono aparece uma luz A luz de uma verdade sincera Para juntar a carreira e a nossa cruz Com Deus quem foi você no meu caminho Na hora certa pra me procurar Eu não teria chegado sozinho A novento parou E não fosse você Nada giradirou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Com a novento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Eu era menino Mamãe disse eu vou-me embora Você vai ser batizado No samba de Piracora Eu era menino Mamãe disse eu vou-me embora Você vai ser batizado No samba de Piracora Vovó fez uma promessa Para me vestir de anjo Me vestiu de azul celeste Na cabeça um arranjo Ouviu-se a voz do festeiro No meio da multidão Menino preto não sai Aqui nessa procissão Mamãe mulher decidida Ao samba pediu perdão Jogou a minha asa fora E me levou pro barracão